O sol mediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol mediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. 24 horas depois, o sol nasceu, a lua se pôs e...